A voz, meu Deus, eu elevo minha alma Confio em vós que eu não seja envergonhado Não se riam de mim, meus inimigos Pois não será desiludido quem em vós espera Os profetas com voz poderosa Anunciam a vinda de Cristo Proclamando a feliz salvação Que liberta no tempo previsto E a vinda segunda anuncia Que o Cristo Senhor vai chegar Para abrirmos as portas do bem E os eleitos no céu coroar A voz, meu Deus, eu elevo minha alma Confio em vós que eu não seja envergonhado Não se riam de mim, meus inimigos Pois não será desiludido quem em vós espera Luz eterna nos é prometida E se eleva o astro rei salvador Que nos chama a grandeza celeste Com a luz do divino esplendor Ó Jesus, ó a vó desejão Para sempre no céu contemplar E por vossa visão saciar Glória eterna sem fim vos cantar A voz, meu Deus, eu elevo minha alma Confio em vós que eu não seja envergonhado Não se riam de mim, meus inimigos Pois não será desiludido quem em vós espera A voz, meu Deus, eu elevo minha alma A voz, meu Deus, eu elevo minha alma A voz, meu Deus, eu elevo minha alma